Sete pessoas suspeitas de erguerem construções irregulares na colônia agrícola Samambaia, em Vicente Pires, foram presas hoje. Segundo a Polícia Civil, o grupo mantinha ao todo 12 casas que estavam em construção, sem licenciamento ambiental e sobre uma área parcelada irregularmente. Essa foi a segunda fase da operação da Polícia Civil. A primeira foi realizada na última sexta-feira e terminou com 11 pessoas presas.